E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre o kawaii Você vai dizer, caramba, kawaii de novo? Fazer o que, né? Tem várias dúvidas ainda que as pessoas têm Então eu vou fazer um novo tutorial ensinando hoje Como estar excluindo a conta do kawaii E hoje eu pesquisei pela internet toda Não encontrei nenhum vídeo ensinando como excluir a conta desse bendito, desse kawaii E alguns falaram assim, é só excluir o aplicativo que a sua conta sobe Mentira, não sobe Mas o método que eu vou ensinar pra vocês é que realmente vocês vão excluir a conta de vocês Definitivamente do kawaii Então pega o teu celular aí e bora aprender aqui comigo Então é bem simples, bora entrar aqui no kawaii Eu crio um outro perfil pra demonstrar pra vocês Vocês vão clicar nessa fotinha aqui Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no Bom, já se inscreve no nosso canal que é muito importante Vocês que estão aqui passando caindo de paraquedas Já se inscreve pra ter várias novidades, vários vídeos, tutoriais Que vão ajudar muito vocês no seu dia a dia, redes sociais Dentre outras dicas super legais Então fica ligado Bom, clicou aqui agora a gente vai clicar onde? Em configurações Depois de configurações nós iremos clicar aqui em reportar Após clicar em reportar, vocês vão clicar aqui em meu comentário E aqui já fica bem fácil, né? Já aparece bem grandão aqui escrito, ó Deletar minha conta Então aí vocês vão clicar aqui em deletar minha conta E aqui aparecem algumas coisas que vocês podem assinalar Quero trocar por uma outra conta Essa comunidade não é o que eu esperava E dentre outras coisas Vou clicar aqui e estou tendo problema de uso Enfim, colocou o que vocês quiserem aí Aí você vai clicar em excluir sua conta Detalhe Após você clicar em excluir sua conta Sua conta só será excluída após 72 horas Antes disso não Ou seja, 72 horas se acaso se arrepender em ter excluído essa conta Vou até escrito aqui, ó Levará 72 horas para que as informações de sua conta sejam completamente removidas Caso mude de ideia durante esse período Você poderá logar novamente na sua conta Bom, eu quero excluir Então clica aqui em excluir minha conta E clique em entendi Tem certeza? Tenho certeza Clique, tenho certeza A partir daqui a sua conta Ela já iniciou para ser excluída No prazo de 72 horas Lembrando Se nesse prazo de 72 horas Você logar ela novamente Ou seja Você não vai excluir mais Você logou Então dentro desses 72 horas Não acesse mais essa conta Para ela realmente ser excluída E já vou aproveitar já O bom de andando aqui Já vou deixar uma dica para vocês Para você que sempre posta vídeos no Kawai Fica ligado que o Kawai Ele está sempre atualizando E sempre mudando Às vezes você está ganhando muitos coins E de repente você parou de ganhar coins Ou se você já estava com tanto bom de coins E de repente esse coins criou asas, desapareceu E aí você quer brigar com o Kawai E aí você quer fazer tantas coisas Só que os termos do Kawai São bem claros Em relação a plágios Em relação a imagens Vídeos de outras pessoas De outros logos E assim por diante Que é postado ali Ou seja Se isso Se tiver uma logomarca de alguém Você pode ganhar 50 dólares Se alguém denunciar a sua conta Eles vão arrancar todos os seus coins Ou seja Você vai chupar o dedo Então procura gravar vídeos seus mesmo Eu sei que tem muita gente Que baixa vídeo na internet Posta Já dei umas dicas pra vocês Mas antigamente estava muito funcionando isso Hoje está dando uns pitis Muita gente está perdendo coins com isso Então fica bem ligado Grava vídeos de você Pega o seu tablet Grava ali O seu próprio vídeo Pra você não ter problemas futuros Em perder os seus coins E fica ligado Deu 14 dias ali Já saca o teu dinheiro Pra você não ficar chupando o dedo Então essa é a nossa dica Não se esqueça de deixar aquele super like pra gente Que é um incentivo pro nosso canal Vídeos toda semana Fica ligado Dúvidas Só deixa aqui embaixo Nos comentários Um abraço Até mais Tchau, tchau